Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar de duas pequenas mudanças que hoje ocorreram no mapa por conta de um hotfix. Hoje de manhã foi liberado um hotfix no jogo para correções de bugs no geral e tudo mais, só que também trouxe duas pequenas mudanças, que o LickerHypex comentou no seu Twitter. Olhem só, uma das mudanças é em relação aos Capangas, Espectro e Sombra, que agora eles não estão mais dentro da nave-mãe, agora eles se encontram nessa cabana de madeira que fica no sul do mapa, abaixo da cidade da Cordilheira. No shorts postado mais cedo eu mostrei o local exato desses Capangas, então agora eles voltaram no mapa nesses Capangas queridos pela comunidade e tipo assim, vamos combinar que ninguém tem que atirar neles porque eles estão em paz, eles estão bem de boas dançando, curtindo um com o outro, então não deu tiro nos Capangas, eles estão bem de boas, eles não querem machucar ninguém. E a outra mudança que aconteceu no mapa é que os guardas da Ordem Imaginada, que ficam na Fortaleza Furtiva, agora eles se moveram ali para a entrada de Costa Convicta perto do telefone, como dá para ver aí. Então lá na Fortaleza agora não tem mais guardas, eles estão nessa cidade da Costa Convicta, então se você cai muito na Costa Convicta agora tome cuidado. E olhem só, vai ter uma mudança também acontecendo muito em breve. O Hypex comentou aqui no finalzinho desse tweet que os guardas que ficam naquela base, do lado daquela Fortaleza dos Gnomos, no canto esquerdo do mapa, eles estão planejados para se mudar. E de acordo com ele, provavelmente eles vão se mover para o Castelo do Coral. Porque tipo assim, todo mundo já está cansado de saber, eu comentei diversas vezes aqui no canal, que Castelo do Coral muito em breve vai ser removido do mapa e vai surgir acampamentos da Ordem Imaginada ali. Então provavelmente os guardas que estão nessa base do canto esquerdo do mapa vão se mover para esse acampamento no Castelo do Coral aí quando essa mudança acontecer no mapa, ok? E já que eu falei antes sobre os capangas, o Hypex também colocou no seu Twitter algumas curiosidades bem daora sobre eles que eu acho legal comentar aqui com vocês também. Olhem só, se você separá-los, eles se teletransportam um para o outro novamente. Se um deles morre, o outro começa a chorar. Isso aqui, se não me engano, já acontecia. Se você mata um deles, o outro começa a chorar, coitado. Perdeu aí o seu parceiro. E eles se comunicam através de gestos, isso todo mundo sabe, mas por algum motivo eles odeiam o visitante. Na verdade é o cientista, ele comentou errado ali porque dá para ver que no sexto gesto ali da segunda linha tem aquele gesto chamado Go Home que tem a placa do bloco ali, tem o rosto do cientista, né? Então por algum motivo eles não gostam aí do cientista, pelo jeito não gostam do grupo do set. De qualquer forma, está aí então todos os gestos que os capangas Sombra e Espectro estão fazendo ali, que já faziam antigamente no mapa também. Tem o gesto do Pelé, o gesto do Chimichanga, melhores amigos, aquele gesto da risada tóxica, né? Também bem legal. Então está aí minha curiosidade, né? Algumas curiosidades, na verdade, a respeito desses capangas que eu achei legal comentar com vocês. E rapaziada, vocês estão ligados, né? Que hoje teve esse hotfix que eu acabei de falar, né? Que corrigiu alguns bugs e tudo mais, duas pequenas mudanças do mapa. Só que um detalhe, isso não foi uma atualização de conteúdo, tá? A atualização de conteúdo dessa semana provavelmente vai acontecer amanhã ou na quinta. E quando eu falo atualização de conteúdo, eu não estou falando uma atualização massiva, né? Que vai trazer vazamentos, novidades grandes e tudo mais. E sim, né? Atualização de conteúdo é quando traz alguma coisa nova para o jogo. O que aconteceu hoje, né? Foi somente duas mudanças, não teve nada de novo, tá ligado? Só que amanhã ou na quinta, algum novo item provavelmente vai ser adicionado. E muito possivelmente vai ser esse item aqui chamado nanobôs alienígenas, tá? A descrição do item fala o seguinte. Gera um bioma alienígena em uma grande área por curta duração. Aí você me pergunta, Vagabos, como é que tu sabe que amanhã ou na quinta esse item vai ser lançado? Por conta dos desafios da quarta semana que já foram vazados e um dos desafios tem relação com esse item, tá? Como dá para ver as tarefas épicas que vão ser liberadas na quinta, uma das tarefas diz exatamente o seguinte. Para você experimentar gravidade baixa com nanobôs alienígenas ou na nave-mãe. Então, tipo assim, se essa tarefa épica vai ser liberada nessa quinta-feira, dia 1 de julho, obviamente o item vai ser lançado até quinta-feira. Se não foi lançado hoje ou vai ser lançado amanhã ou somente na quinta de manhã antes das missões épicas serem lançadas. E outro assunto que eu quero discutir com vocês é a respeito de estilos de verão para as skins. Porque, tipo assim, né? Estamos aqui no evento Verão Cósmico, né? No evento que tem o tema Alien e o tema de verão, logicamente. Só que a Epic Games não adicionou nenhum estilo de verão, né? Para uma skin já existente. Eles lançaram, né? Novas skins na loja. Por exemplo, a versão de verão do Brutus, do Midas, da Jules. Mas, enfim, né? Skins totalmente novas para o pessoal comprar na loja. E eu senti falta, né? De, tipo, colocar estilo de verão para skins já existentes. A Epic Games geralmente ainda estava fazendo isso, mas dessa vez isso deixou a desejar, pelo menos na minha opinião, tá ligado? E olhem só que bacana essa concept criada pelo usuário Skate, né? Esse cara cria muitos conceptos legais e ele fez, né? O estilo de verão para o Gluposo. E, mano, o Gluposo é uma skin, né? Que foi até um pouco esquecida. Tipo, a Epic Games lançou, né? Muita gente gostou. Inclusive, gosta até hoje do Gluposo. É um personagem bem carismático, né? Pelo menos na minha opinião. Só que a Epic Games acabou, né? Nunca lançando uma nova versão dele tipo na loja. Não deu tanta atenção, né? Assim como deu, por exemplo, para o Miausco, para o Bananão, para o Peixoto. Skins, né? Que tem esse tema mais carismático, tá ligado? Talvez o Gluposo ainda não pegou tanto, assim, a comunidade como essas outras skins. De qualquer forma, achei bem legal essa concept dando a entender, né? Que a Epic Games poderia, assim, colocar estilos de verão para skins já existentes também. Claro que como o Gluposo é de passe de batalha, é bem difícil, né? Chegar um novo estilo depois de tanto tempo. Mas a Epic, né? Poderia colocar estilos de verão para skins de loja, né? Que o pessoal gosta muito. Acho que o Peixoto eu deixar de lado dessa vez, porque já tem muitos estilos. Mas, por exemplo, né? Colocar um estilo de verão para a Cavaleira Rubra. Claro, né? Que não combina muito com a skin, mas talvez poderia ser legal para uma skin, né? Em comum o pessoal gostar muito, por exemplo, a Aura. Sei lá, é apenas uma ideia, tá ligado? De qualquer forma, eu acho que faltou, sim, né? Epic Games lançar estilos de verão aí durante esse evento para skins já existentes, né? E não somente lançar a nova skin na loja. De qualquer forma, é a minha opinião. Então, comente embaixo a sua opinião a respeito de estilos de verão se você gostaria de ver algumas skins recebendo durante esse evento ou não. Acho que agora já é tarde demais, tá ligado? De qualquer forma, comente a sua opinião aí sobre isso. E para finalizar, então, eu quero falar sobre as tarefas lendárias que vão ser liberadas amanhã de manhã. Só lembrando mais uma vez, né? Para quem está perdido, nessa temporada, tarefa lendária é liberado na quarta e tarefa épica liberado na quinta. E olhem só as tarefas lendárias que vão ser liberadas amanhã cedo. Um dos estágios para você procurar pistas na fazenda, duas pistas, visitar os lugares favoritos do Fazendeiro do Aço, né? Três locais, colocar placas de desaparecido no Bosque Choroso e também na Cidade da Cordilheira, quatro placas, coletar um guia de sobrevivência do Apocalipse e último estágio da tarefa lendária para você coletar cinco itens de coleta. Então, tá aí, manos, todos os estágios, né? Das tarefas lendárias que vão ser liberadas amanhã. Claro, né? Assim que elas forem liberadas, eu estarei, né, postando vídeos, dando dicas para vocês completarem os estágios mais complicados, tá? E dá para ver que as tarefas lendárias são um pouco diferentes. Então, se você tiver alguma dificuldade amanhã cedo, dá uma passada no canal. Tenho certeza que os vídeos aí ajudando a fazer as tarefas mais complicadas vão te ajudar bastante, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você espera do item, né, Nanoboss Alienígenas que aparentemente vai ser lançado amanhã ou na quinta, né? Porque, como eu falei, um desafio épico da quinta envolve esse item. Então, pelo jeito, vai ser lançado. Só se até lá a Epic Games mude o desafio, né? Mude de ideia, não lance o item. Mas eu acho, né, que isso vai acontecer e, na minha opinião, parece ser um item bem diferenciado, né? Que vai criar um bioma com uma gravidade baixa. Eu acho que vai ser um negócio bem diferenciado, né? Vamos ver se a galera vai gostar ou não. Então, já comenta a sua expectativa a respeito desse item, né? Com temática alienígena que vai ser lançada aqui na temporada 7. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também aquele seu amigo, né, que é muito fã dos Capangas Sombra e Espectro. Acho que não tem ninguém na comunidade que não gosta deles, né? Afinal, os Capangas Sombra e Espectro são muito legais que agora, né, eles voltaram no mapa e estão lá no sul, né, abaixo da cidade da Cordilheira numa cabana. Estão bem de boas, né, curtindo aí um com o outro, dançando e tudo mais. Então, se você for lá visitar eles, é uma lei já do jogo, né, ninguém pode atirar neles, beleza? Então é isso, mano. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!